Yeah, yeah, yeah Blackpink da área Yeah, yeah, yeah Sempre depois do oi tem o famoso se foi Toda loucura que faz vai ter que pagar a mais Sem respostas pra esse teste Nessa coisa eu sou mestre Escravada a emoção Emendo amor sem coração Sou como botapé Me mostre o quão forte é Claro que é no amor Então deixa que eu prove o sabor Se quiser pode se jogar Com uma palavra eu posso mostrar Esse sentimento que queima por dentro Se sente como no céu e fica sedento Olha aqui, olha aí Onde que dói mas não vai Já fracasou Esse lágrima de sangue Cair sem de seus olhos capaz Já fracasou O que fazer? Não aguento mais ser fraca Enquanto tento encobrir o olhar Esse amor agora tem que terminar Morte a esse amor Morte a esse amor Morte a esse amor Você me bagunçou Você me bagunçou Seu amor me dominou Mas você mais eu pode ser um perigo Surte pra mim Surte pra ti Até porque eu também menti E daí? E daí? E daí? Se por acaso eu te esquecer Gostaria de te dizer Foi mal Tô nem aí O que fazer? O que fazer? Não aguento mais ser fraca Eu quero Eu quero parar de chorar Esse amor agora tem que terminar Morte a esse amor 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 Morte a até morrer Morte a esse amor Então mate-se amor, siga o que eu vou te dizer Mate-se amor, antes que ele mate você Mate-se amor, siga o que eu vou te dizer Mate-se amor, mate-se amor, siga o que eu vou te dizer É só vamos nadar, se está acabando, nos vamos nadar É só vamos nadar, se está acabando, nos vamos nadar É só vamos nadar, se está acabando, nos vamos nadar